Salmo 83 Ó Deus, não te emudeças, não fiques em silêncio, nem te detenhas, ó Deus. Vê como se agitam os teus inimigos, como os teus adversários te desafiam de cabeça erguida, com astúcia conspiram contra o seu povo, tramam contra aqueles que são o teu tesouro. Eles dizem, venham, vamos destruí-los como nação, para que o nome de Israel não seja mais lembrado. Com um só propósito tramam juntos, é contra ti que fazem acordo. As tendas de Edom e os Ismaelitas, Moab e os Agarenos, Jebal, Amon e Amalek, a Filístia com os seus habitantes de tiro, até a Síria aliou-se a eles e trouxe força aos descendentes de Ló. Trata-os como trataste Midian, como trataste Císera e Jabim no rio Kizom, os quais morreram em Endor e se tornaram esterco para a terra. Faz com seus nobres o que fizeste com Horebe e Zehebe, e com todos os seus príncipes o que fizeste com Zeba e Zalmuna, que disseram, vamos apossar-nos das pastagens de Deus. Faz-os como folhas secas levadas no redemoinho, ó meu Deus, como palha ao vento, assim como o fogo consome a floresta e as chamas incendeiam os montes, persegue-os com o teu vendaval e aterroriza-os com a tua tempestade. Cobre-lhes de vergonha o rosto até que busquem o teu nome, Senhor. Sejam eles humilhados e aterrorizados para sempre. Pereçam em completa desgraça. Saibam eles que tu, cujo nome é Senhor, somente tu, és o Altíssimo sobre toda a terra. Amém.